Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo esteja com todas nós e com todos nós. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o tema vida dada para um propósito. Isso mesmo, Deus nos deu vida com um propósito. Um propósito para mim, um propósito para você. Para todos nós, Deus tem algo especial. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, e acompanhe comigo. Lá diz assim, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Amém? Então, Deus nos deu a vida, Deus nos deu o fôlego de vida. Dessa forma, nós nos tornamos alma vivente. Como somos abençoadas ao recebermos os dons naturais que norteiam nossas vidas, não é mesmo? E como possuidores do dom gratuito da vida, do fôlego de vida que vem de Deus, devemos fazer tudo ao nosso alcance para atingir o mais alto grau de eficiência. porque aqueles que não possuem uma mente equilibrada em um corpo sadio, falharão na obra de sua vida. E isso é muito sério. Pois a vida nos é dada para que produza uma melhoria sábia dos talentos que possuímos. Quanto maiores são as nossas oportunidades, maior é a nossa responsabilidade para com o doador de todos os excelentes dons. Nós somos propriedade de Deus, e devemos prestar contas a Ele de todas as nossas ações. Quando comparecermos diante dEle, quão pobres parecerão nossas vidas se estiverem vazias de ações nobres e altruístas? Imagina se nós estivermos desperdiçando a nossa vida, o nosso tempo precioso, os nossos dons em ociosidade, em busca de prazer e frivolidade. Adão foi colocado no glorioso Éden como o rei de toda a terra, mas foi lhe dado uma obra a fazer, vocês lembram? O Criador exigiu que Ele embelezasse o jardim e cuidasse dEle. Assim, a sabedoria divina viu que era melhor que o homem, sem pecado, tivesse uma ocupação. Então, quanto mais é necessário para a raça caída ocupar seu tempo com trabalho útil, fechando assim a porta contra muitas tentações e protegendo-se contra os assaltos do maligno. Deus é maravilhoso. E nós precisamos dedicar os nossos dons em alguma obra, em fazer algo. Aqueles que não têm nada para fazer são os mais miseráveis dos mortais. É uma vida insatisfatória, guiada apenas pela inclinação e amor ao prazer. Quando procuramos em vão algum ato generoso, algum trabalho sério e ativo que abençoa o mundo, ao olhar para o registro de cada dia, deveríamos encontrar um saldo positivo em nossa conta acima da gratificação egoísta. Algo realizado, que eleva, que beneficia nossos semelhantes e que é aceitável a Deus. Todo recebedor deveria se considerar responsável diante de Deus e usar os seus talentos para a glória do Senhor. Deus deu dons a você. Deus deu dons a mim. E além de prestarmos contas, devemos hoje aproveitar a oportunidade que estamos relembrando que teremos que dar conta a Deus para usar os nossos talentos para a glória do Senhor. Devemos ser gratas a Deus por nos estar alertando da importância de valorizar e que Deus nos ensine a exercitar os dons que Ele tem nos concedido. O dom da vida, da sabedoria, da fé e os demais dons. Querem nós ou querem outros, completando-nos uns aos outros. E que Deus nos ajude a exercitar os nossos dons. Que Ele nos ensine a exercitar os dons que Ele nos deu. Deus abençoe sua vida. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá.